Meu Deus, o Luz chegou, a gente tá se maquilando ainda. Vamos pra ensaio em meio de meia. Em meio de oito, vambora. Agilizei, pelo amor de Jesus. Oi, gente, tá começando mais um vídeo por aqui. Hoje o vídeo é... Arrume-se com a gente pra ir ao parque da Disney. Nós vamos para o parque da Disney hoje, o parque das princesas. Então nós vamos ficar como princesas pra esse parque. Por enquanto ainda não estamos princesas. Então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário aqui pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu acho que vocês gostam, tá bom? Bora começar? Bora começar. A Rafa tem dúvidas sobre o look. Eu não tenho, eu tenho um look bem princesa já. Já tem princesa? Já tem um look bem princesa. O meu não é princesa, não? Eu quero ver, eu quero ver se o look é. Vamos lá. A Rafa tá na dúvida ainda, vamos ver. É, vamos ver o que a Stephanie acha. Eu já tô mais tendencionada pra um. Hum, então já sabe qual é. Vamos ver. Cadê? Ah, não, não é princesa, mas é muito Disney. É bem Disney. Deixa eu ver. A máscara tá combinando. Meu Deus, é do Mickey! É do Mickey. Tem essa daqui, que eu tô querendo mais essa. Eu também tô, Rafa, confesso. Entendeu? E a calça vai ser essa aqui, ó. Que a calça combina com os dois. Bem confortável, é bem confortável. Tem um azul aqui, um vermelhinho atrás. É, gostei. E esse aqui é um body, né? É um body. Beleza. Tomar um banho. E vou botar uma das roupas. Já vai botar o look, tá? Vou botar o look pra gente poder fazer um make-up. E eu ganhei muita maquiagem. E é, você ganhou. Você tem que mostrar. Vou mostrar. E eu vou mostrar pra galera o meu look. Já tá escolhido. Cadê? Meu look é esse aqui. Gente, o dela é muito princesa. É muito princesa, eu sei. Eu não sei. Eu ia botar um short jeans embaixo. Mas a galera tá falando que vai de calça. Então eu também vou de calça. Eu vou botar uma calça jeans. Ah, ficou bonito, né? E olha só, combina com a minha orelhinha. Nossa, Stephanie! Apenas princesa. Apenas princesa. Você tá muito... E olha, combina com o meu cinto. Eu tô chocada. Apenas princesa. Não combina com a minha pulseirinha, mas enfim, também tem um limite, né? Ai, gente, mas é a cara do Magic Kingdom esse... É muito. É tipo... É cinderela? Ou é o qual? Você é porque é princesa. É bem princesa, né? Princesa. Stephanie. Princesa Stephanie. Princesa Stephanie. Princesa que a Gina não tem. Princesa que a Gina não tem. Então é isso. Tu vai tomar banho? Ou vai lá. Você não vai? Toma banho. Você já? Já. Nossa, você não tá adiantada. E aí daqui a pouco a gente volta com as makes. Bom, gente, já coloquei aqui o look. E olha só. Ela quer dar uma dica. Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Ó, eu não quero ir assim, porque assim eu tô achando o básico. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar, fazer assim. Vou pegar uma chuchinha de cabelo. Aí eu faço aqui o laço. Viro pra dentro aí, ainda prendo aqui no sutiã. Ai, que lindo. Aí formou um cropped. E assim eu já podia parar, porque já não ficou básico. Sim, mas você vai... Aí eu vou dobrar a manga pra dar um chão, sabe? Entendi, entendi. Só pra dar assim, uma dobradinha, não ficar um mangão. Gostei. Gostei dessa dica. Essa dica que é boa, né? Aham. E cadê o seu look? Mostra aí, pessoal. Mostra aí, pessoal. Olha só, gente. Meu look bem princes... Gente, tá muito princesa. Eu ainda coloquei um cordãozinho de princesa. Eu amei. Tá só na dúvida do tênis agora. Não sei se eu boto meu tênis de novo, tô com medo de chover. E aí, é a primeira vez que eu vou usar o tênis. Mas acho que eu vou colocar um velho mesmo. Velho não, que também é novo, mas... Bota aquele branco. É, acho que eu vou botar o branco. O branco vai ficar bom. Bom, estamos já de look. Tem duas vibes bem diferentes. É, entendeu? Uma vibe mais esportiva. Uma vibe mais princesa. Comentem sobre. Bora maquiar. Bora. Bom, a Rafa tá com a caixa dela de maquiagem. Que ela ganhou tudo de aniversário do meu irmão. Tio. O que me deu. Caraca, tudo isso de maquiagem. Antes ela tava só com uma bolsinha. Agora ela tem uma maquiagem na caixa. Olha antes, sério. Antes ela tinha isso. Era isso. Agora ela tem tudo isso. Eu tô com a minha bolsinha de sempre. Não comprei nenhuma maquiagem ainda nessa viagem. Então, assim, não vai ser nada de muita surpresa. Mas ainda vou comprar. Vou comprar só um batom e um... Ah, um batom que ela tá porcorrendo os Estados Unidos até esse batom. Eu tô mesmo. Mas vai dar certo. Eu tô passando um primer agora. Olha o primer. Olha, ela começa pelo primer. Mas eu já hidratei a pele, gente. Hidratei. Hidratei. Hidratei real. E eu vou começar hidratando, porque eu não hidratei. Aqui eu sinto que eu preciso de mais hidratação na minha pele, sabia? Eu trouxe hidratante por isso. Porque eu achei que poderia utilizar. Eu acho que é bem seco, assim, o clima. O clima. Bom, eu tô passando aqui meu primer, que eu adoro. A gente pode fazer um vídeo trocando maquiagem. O que você acha? Ah, eu acho uma ótima ideia. Vamos fazer. Isso é bom, né? Pô, eu vou me dar bem. Então você tem várias coisas. Não, eu digo assim. Eu acho que... Ai, ela tem menos uma coisa. Eu tenho menos uma coisa. Deixa aí, deixa aí. Tipo assim, ó. Como que é? Eu vou usar o seu primer e você vai usar o mesmo. Sim, sim, sim. Então, é isso que eu tô falando. Vai me dar bem. A diferença. De repente a gente gosta. É. Eu acho que eu vou gostar. Eu acho que você vai gostar dessa base. Não era só com, mas acho que você gostaria dessa base. Da Nina Secret. Da Nina Secreta. Eu também acho. Olha, eu vou passar o meu primer, que deixa a pele seca. Deixa? Eu hidrato e depois faço um primer que deixa a pele seca. Enfim, é hipocrisia. Não, mas o meu é bem creminho. O meu não deixa a pele seca, não. Não, o meu é pra deixar mate. Eu falei seca, mas é mate, sabe? Aquele seca e mate. Ah, mas acaba deixando seco. É, eu acho que deixa seco. Cara, como que é usar a base com máscara? Ah, você ainda não... Não, assim, eu já usei. Mas não o dia inteiro. A gente vai ficar o dia inteiro no parque. Arrume-se com a gente pra ficar o dia inteiro no parque da Disney. Dia inteiro. Dia inteiro mesmo. Dia inteiro. Até meia-noite. Até meia-noite. Uma hora da manhã. Não sei como é que vai se comportar essa menina. A gente comprou um ingresso extra que dá direito a gente ficar até uma hora da manhã no parque. Isso. Com coisas de Natal. Então, por isso, a gente vai se maquiar pra ficar uma maquiagem que dure uma vida inteira. No parque. Olha esse aqui, é um dos produtos que eu ganhei. E o que que é isso? É um negócio branco que você passa com os cílios pra aumentar. Ai, que legal! E depois você passa a cor, né? O pretinho. Mas realmente funciona? Você já testou isso? Funciona. Quero ver. Funciona. Estou aqui passando minha base. Eu tô procurando minha base. Minha base tá aqui. Tô caprichando, porque eu lembrei desse bagulho de uma hora da manhã. Caraca, é mesmo, né? Eu só vi. Agora sim, aquela coisa de sempre. Você tem demaquilante que eu não trouxe. Não comprei no Walmart. Ah, o sabão. Caraca, Rafa. Toda vez é isso. Não, toda vez eu esqueço e você também não tá indo. É porque... Ah, não. Eu trouxe. Trouxe, tá lá em cima. Trouxe. Eu lembrei. Trouxe pequenininho. Vou querer, vou querer. Eu gosto de tirar com uma demaquilante, senão eu machuco muito minha pele. Eu não machuco, gente, é porque eu fico o dia inteiro com a maquiagem e quando chega no final do dia, ela já nem tem mais maquiagem. Não, eu duvido que isso. Ah, eu acho sim. Cara, tô sem espelho, eu não sei o que é o negócio. Pera aí. Cara, eu tô sem corretinho. Oh, meu Deus. Essa é uma das coisas que eu preciso comprar aqui. Cadê esse meu negócio? Estou aqui, eu vou procurar. Ah, vou procurar o dela. Porque tem um espelhinho muito bom aqui. Achei? Achei. Ainda trouxe mais maquiagem. O que você ganhou? Eu ganhei, claro. Gente, quem é, meninas? Cara, eu tô assim numa economia desse... Que produto? Não, nesse corretivo aqui, né? Economia, eu tô raspando, eu quero quebrar a embalagem. Pra usar. Pra usar. Eu vou comprar o grande dessa vez. Vai ser caro, mas valeu a pena esse aqui. Durou dois anos. E é bom, né? É. A Ju também usa esse que ela falou. Ela gosta? Ela gosta. Eu acho que hoje eu não vou passar corretivo. Ué? O que é? Querida. Eu não tô sentindo muito a necessidade. Eu sempre tenho. Eu tô só passando uma camada... É uma dupla camada de bases que já vai resolver. Sempre uso. Gostaria de usar somente corretivo na cara inteira. Que isso? Tem gente que faz maquiagem só corretivo. Usa como base. Eu já vi. Mas é o certo? Não, não é o certo. O certo é o certo. O errado é o errado. Eu capricho mais nessa área que vai aparecer, entendeu? Então é o quê? Testo. Maçando o rosto um pouquinho, né? Sobrancelha, sobrancelha. Iluminador, capricho muito. Ai, gente. A Rafa com iluminador dá até nervoso. Olha só esse aqui que eu vou usar. Que é pra você não ficar com cara de suada, mesmo estando suada. Então, pó. Não tem nesse ponto. Ela não tem esse, você não compra esse. Deve ser caríssimo isso. Pede pro Luiz. Ele adora dar maquiagem. É verdade. O Felipe adora dar maquiagem. Mas eu preciso primeiro me acostumar a usar. Porque eu não sei se eu vou conseguir. Vou ter que ser o mais barato. Mas ele pode não gostar. Começa com o que já é de indicação. Esse é bom. Ah, entendi. Porque tu começa igual tu fez com esse... Com corretivo. Corretivo. Já tá na sobrancelha? Ah, não. Minha ordem é... Alha, tá. Alha, tá. A sua sobrancelha você faz por último? Às vezes, sim. Sério? Eu tenho a sensação que eu não tô maquiada até eu fazer a sobrancelha. Sério. Ai, caraca. Minha maquiagem, ela não é completa sem sobrancelha. Não, mas ultimamente, assim, nos últimos anos, eu também sinto muito isso. Eu acho que tem muita diferença quando eu boto sobrancelha. Quando você bota... É, quem tem que botar sou eu. Quando bota a cor na sobrancelha. Tipo... Ai, minha calça. Cheia de pó. Meu Deus. Ai, caraca. Gente, deu ruim na minha calça. Deu ruim mesmo? Para! Você tá maquiando a calça. Meu Deus do céu. Vou ter que passar um paninho com água, meu Deus. Cara, sabe uma coisa que eu não trouxe? Eu não trouxe batom. Ah, Estefana. Mas por quê? Porque eu vou comprar aquele. Eu tô com fé. Não trouxe nenhum... Não, eu trouxe batom. Não, eu trouxe nenhum batom. Eu só trouxe aquele rosinha que eu uso. Mentira. Juro pra você, eu não trouxe nenhum batom. Mas porque eu tô com esperança. Eu ganhei pelo menos uns oito batons nesse aniversário. Somente nesse aniversário. Somente nesse aniversário. Aqui, ó. São quatro. Já tô usando um. Aqui, ó. Deixa eu ver. Meu Deus. Mais quatro. Mas você trouxe batom? Aqui, ó. Mais três. Fazendo a conta. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Tem também. Ah, não acredito. Tem também. Mais um. Então, de batom, eu tô bem. É, você tá bem? Não, não. Então, você trouxe batom? Trouxe uns três. Eu trouxe um que eu amo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é muito bom. Esse aqui, ele não tem cor. Mas ele, em contato com os seus lábios, ele dá uma cor. Ah, isso é bom. Eu também gosto. É, da magia. Eu gosto, assim. Coisa com magia, assim. Coisas com batom verde, ele fica rosa. Mas batom roxo, ele fica amarelo. Uma coisa assim. Eu adoro coisa assim. Ah, eu passei meu pó compacto mesmo. Enquanto eu não uso aquele... O translúcido. É, o translúcido. É, e vou pro contorno já aqui, né? Obrigada. A pergunta é... Se chover, sua maquiagem aguenta? Aí você me perguntou muito séria. Eu acho que não. Não, assim, aguenta ou o que que é isso? O que que é aguentar? Não, derreter, né? Não vai derreter, o que é isso? Eu acho que pra mim aguenta um pouco. E o Luz chegou. Meu Deus, o Luz chegou. A gente tá se maquiando ainda. Ai, ele trouxe um presente pra mim. Trouxe? Mas que é isso? Sério? Mentira. Pra mim também? Aê, estoque de álcool da... Algo cheiroso. Algo cheiroso. Ele trouxe. Meu Deus, tem... Ai, que lindo. Olha o que ele trouxe, gente. Não, dá. Perfeito. É pra botar o óculos. Ai, meu Deus. É desmouros. É desmouros. Ai, Lipe, muito obrigada. Eu amei. Eu estou impressionada. É Lili. Lipe, muito obrigada por esse presente. Olha o meu. Você viu que o meu tem... O dela tem luz. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Gente, muito obrigada, Lipe. Pode me dar um álcool pra botar aqui dentro? Por favor, pra demonstrar. Eu quero álcool também. Olha, gente. O álcool é também de Natal. Eu quero ver se ele... Ai, ele já escolheu o dele. Parabéns. Ai, ele já escolheu o dele. Eu quero, por favor. Imploro. Caraca, o meu é perfeito, gente. Desmouros, gente. Sim. Eu amo. Olha. Vou botar na minha bolsinha. Ai, que diferente. Nossa. Chefe, não é o cheiro disso. Gente, cheiro de... De canela. De canela. Rabanada, sei lá. Rabanada. Felipe, cheira que... Olha o cheiro de rabanada. Felipe, você arrasou muito. Obrigada. Eu vou pegar esse. Pode sair mais vezes assim. E o bichinho. Olha, é desmouros. Não brilha, não brilha, tá? Olha o do rato. Caraca, eu não sabia que brilhava, não. Perfeito, perfeito. Você já comprou pensando na gente? Tipo, assim, esse eu vou dar pra tal. Sim. É porque essa é aquela loja que tem fila. Sim, tinha fila? Aonde tinha fila? Aonde você encontrou essa loja? Aquele mall que é bonzão, né, pai? A gente quer ir lá. Vamos pra gente sair meio de meia. Amar aí, a gente ainda vou comer. Peraí, a gente já tá acabando a maquiagem. A gente veio correndo falando no celular e meio de meia. A gente já tá acabando a maquiagem. Não, a gente não vai atrasar, não. Gente, a gente já acabou. Quero isso, não. Quero isso, não. Meio de oito. Vambora, agiliza aí, pelo amor de Jesus. Ainda vou na casa da minha mãe almoçar. Meu Deus, peraí. Não, a gente já acabou. Água deu errado. Água começou a fazer um barulho ali. Vou passar o iluminador. Ó, sente o poder. Aceita porque dói menos. O que é isso, gente? O que foi isso? Olha só, vou testar outro. Vou testar outro, ó. Novinho que a luz me deu. Eu passei um de um lado e o outro eu vou passar do outro. Eu vou usar esse aqui, gente, porque esse aqui é mais tranquilo. Eu não gosto de coisa tranquila. Eu gosto de coisa tranquila. Não é tranquilo. Você vai passar máscara de cílios? Eu tô com medo da máscara de cílios de derreter. Não, eu vou passar sim. Eu vou passar tudo que eu tenho direito. Porque eu vou ver o Mickey. E eu tenho que estar bem linda pra ver o Mickey. Meu Deus do céu, gente. Ai, adorei. É o Mickey no Natal. É o Mickey no Natal. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu faria aqui, ó, um chapéuzinho com... Ah, mentira. Juro. Para, para. Juro, um em cada olho. Para. Cara, aqui ninguém te julga. A gente ia sair assim. Não, você ia fazer... Todo mundo ia falar assim, beautiful. Beautiful. Bom, cadê meu Corvex? Ai, é porque aprendi com a Stephanie, gente. O Corvex faz diferença. Sempre falei. Eu ganhei um Corvex. Cadê meu Corvex? Sempre falei que fazia diferença. Corvex aqui, ó. Aprendi com a Stephanie no último vídeo de make-up. E aí agora o Luiz me deu, né? Eu não comprei não. O pessoal deve ver o vídeo. Eu penso assim, a luz dá tudo pra ela. Ah, mas é verdade. Mas é verdade, gente. Não, a maior parte... 80% da sua maquiagem. É, ele compra. Ele gosta da maquiagem, gente. É por causa da embalagem. Não é que ele saiba da maquiagem. Ele vê a embalagem e fala... Ele acha muito legal a embalagem. Ele gosta e ele dá. Porque ele já me falou isso. Ele falou compra só pela embalagem. Ou seja, eu acabo nem comprando tanto. Porque eu sei que ele vai me dar. Então, isso é bom. Amor é alguém que te dê maquiagem. Ó, vou passar o branquinho que eu dei a dica pra Stephanie. Que ele é o meu. Nossa, olha a diferença dos meus cílios. Será que dá pra ver na câmera? Olha só. Meu Deus! Espera aí, você botou postiço. Espera aí, você... Fica da boca rosa, tá? Rosa Beauty. Não é boca rosa. Já falamos pra procurar a gente. Precinei, manda pra mim. Manda pra Stephanie. Ela vai me dar um pouco. Pode mandar. Olha, o cílio ficou branquinho. Cara, eu vi agora que ficou branco. Que estranho. Aí depois você vai com preto. Cara, eu acho que eu já vi uma blogueira usando isso. Eu, a blogueira. Elogiando super, sabia? Eu tenho o da Dior e agora esse aqui é da Lancome. Eu já tinha... Eu já tinha o da Dior e quem me deu foi o Luiz e agora esse aqui foi o Luiz também. Eu não conhecia esse produto. Não. O Luiz que me deu. Viu? Luiz. Sempre o Luiz, gente. Sempre o Luiz. Gente, agora eu vi que tem um negócio aqui que protege o espelho. Você não tirou, Stephanie. Meu Deus, cara. Eu tenho mais de uma dúvida disso aqui. Bom, gente. Eu tô falando só que isso. A Stephanie, ele é bem mais rápida que eu. Eu sou prática. Não é rápida. Olha, eu trouxe um batom sim. Ai, sociedade. Que ficou me julgando. Oh, meu Deus. Eu trouxe um que eu comprei na outra viagem, gente. Olha. Ah, eu vou passar depois. Por quê? Eu vou comer. Eu como com batom. Não, mas eu não vou passar isso. Eu vou finalizar a maquiagem. Não, eu vou passar. Eu não vou passar isso agora. Eu vou passar... O hidratante labial. O meu hidratante. Gente, eu amo muito aquilo. Que hidratante é esse? Eu tô zoando. Eu não sei. Vou pegar. Já estamos acabando, Felipe. Já estamos acabando. O Felipe tá ali fazendo assim, ó. Calma aí. Ele me dá maquiagem, mas não quer que eu use. Como é que é isso? Ai, meu Deus. Agora falta a sobrancelha. A sobrancelha vai demorar um século e meio. Vamos lá. Deu ruim. Eu perdi um negócio que eu amo. Não acredito, Stephanie. Gente, eu perdi um negócio que eu amo. Que droga. Não sei onde tá. Depois eu vou achar. Vou ter que passar meu batom mesmo. É aquele da Nivea. Eu amo aquilo. Eu passo direto, gente. Ah, aquele que dá cor. Que dá cor. É um rosinha. Vermelho, na verdade, né? Vou passar esse aqui mesmo, tá? Como eu me verei sem hidratante labial? Porque olha só meus lábios como ficam. Entendeu? Entendeu? Você toda vez passa? Toda vez. Porque pra mim o batom já hidrata. Mas esse aqui é bem mate. Se você passa um batom e um hidratante e um batom mate não fica... Continua mate o batom? Não. Ah. Por que você faz isso? Ah, pra o batom não ficar mate. Você não gosta de mate? Mas pra ficar muito tempo na rua, fica ruim, né? Te incomoda? É, me incomoda porque ele vai começar a sair. Então eu faço assim. Eu dou batidinhas também. Olha um lado. Olha um lado com sobrancelha. Tá vendo? É outra pessoa. É outra Rafaela. Esse aqui é Rafaela cansada. Esse aqui é Rafaela com disposição. Tá gostando da diferença mesmo. Ó, eu faço assim só pra dar uma correzinha na boca. Eu gosto de dar muita cor, gente. Mas é porque assim eu não fico pensando. Ah, vai sair a cor. Entendeu? Eu fico pensando de retoco. Eu levo batom pra rua. Vocês podem ver que eu e o Stephanie é bem oposto. É. Eu sou assim, fiz a maquiagem agora só a próxima maquiagem, queridos. Não, eu sou assim, fiz a maquiagem e se tiver que retocar eu vou retocar. Ai, sério isso? Isso, aquilo eu retoco. Mas agora... Agora é de máscara então? Não, é de máscara ruim não. Gente, por favor, por favor. De máscara não dá muita vontade de retocar não. A minha máscara sai toda suja. Ai, que droga. Ela fica todinha. Eu passei batom. Enfim, gente, essa é a minha make. Terminei a make, vou ajeitar o cabelo. Ai, minha sobrancelha ficou torta. Nossa, gente, vou ajeitar meu cabelo. E é isso, essa é a minha make. Comentem, comentem sobre. Eu amo esse batom. Como que eu uso, pô? Deixa eu ver. Bonito. Bonito, né? Nossa, tô muito princesa. Muito princesa. Tá muito. Eu sei que estou, eu sei que estou. Tá um pouco borrado aqui, certo? Ah, não, não, não. Esse batom é horrível pra tirar. Me vê, tá um pouquinho isso. Esse é o problema, entendeu? Eu vou passar esse. Não, tá borrado a caraca. Não dá um pouquinho e nunca mais vai sair. Eu vou passar esse aqui, gente. Parece até. Eu nunca passei, vamos ver. O meu. Esse aqui. Ah, não, 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 não. Ih, é igual... Ih! É igual o bagulho da Niva, eu acho. Não, não tem cor nenhuma, não é não? Olha só, tem cinco. É só um gloss, é um gloss, é um gloss. Gostei, gostei, bonito. Tem uma little cor. Tem, tem uma little cor, gostei. Nossa, amei. Adorei, Rafa. Ficou perfeito. Hidrata super. Mas eu não vou passar só esse, já que eu vi que esse é claro. Ah, por quê? Porque eu quero mais forte. Não, Rafa. Tá tão bonito isso. Nossa, tá muito lindo. Tá muito lindo, tá naturalzinho. Tá naturalzinho. Ai, não quero natural. Ai, meu Deus. Calma, quero usar minha jaqueagem. Deixa eu ver. Olha esse. Esse aqui, ó. Esse é bem forte. Esse é muito forte. Esse também não. Vou nesse. Vai nesse, vai nesse. Esse aqui é muito forte. Mas vai dar uma quebrada porque você já passou hidratante, vai. Eu também acho. Vamos ver. Olha. Ai, eu adorei, Rafa. Esse é perfeito. Muito linda. Esse é muito perfeito pra vocês. Combinou muito. Olha. Combinou super. Combinou super. Super. Agora já estamos prontas. Estamos. Para o parque. Bem princesas. Olha, com nozinho na blusa. Make. Tô metade no sol, gente. Olha minha make. Ai, eu adorei nossa make. Bom, então esse é o look da Rafa. Olha só. Ela botou o tênis amarelo. Deu todo um toque, tá? Adorei, adorei, adorei. Combinou com a blusa. Tá perfeita essa make. Arrasou. Vai, o seu, Estê. Gente, meu look super princesa. Com a orelhinha combinando com o look e com o cinto, entendeu? Com a blusa e com o cinto. Botei um tênis branco. E é isso. Agora parte o parque. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal pra não perder nada. Se vocês quiserem mais vídeos de Arrume-se Comigo, comenta aqui o que a gente faz pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho